Moradores do Humaitá em São Vicente reclamam de abandono por parte da Prefeitura. O mato e a sujeira tomam conta dos canais. Acidentes ocorrem em ruas esburacadas e obras que beneficiariam a população permanecem paradas, causando ainda mais problemas. O canal da Avenida B divide espaço com mato, sujeira, animais e muitos buracos. Dona Maria mora na rua há mais de 30 anos e conhece de perto os problemas. Tudo que é espécie de mosquito, tem bicho até cobra. Se a gente não limpar a frente, tem até cobra. As cobras entrando por aí, rato não tem mais que ter um monte de gato agora. Esse canal da Avenida B, que é o último canal ali, onde o pessoal tem uma reivindicação muito antiga para poder arrumar aquela rua e também dar uma arrumada no canal, que está totalmente destruído. Já são 32 anos que ninguém mexeu naquele lugar. Carros e motos passam por aqui todos os dias. Os buracos já causaram muitos acidentes. O vizinho caiu de moto por causa desse buraco aqui, entendeu? E tem crianças que passam aí. Eu acho que asfaltaram as ruas. Precisa faltar toda a rua e não só esse pedaço. Na rua Walter Melarado, a situação é a mesma. Sem asfalto e cheia de buracos. Atrapalha, principalmente carro, moto, gente caindo de moto. Aqui até o pessoal de bicicleta cai. As obras paradas também são problemas que atingem o bairro. Essa aqui na rua José Vargas foi até pichada. A construção deveria ser uma creche. Os trabalhos até começaram, mas não foram adiante. Segundo os moradores, o bairro deveria ter um centro esportivo também. A promessa foi feita pelo governo do estado em parceria com a prefeitura e deveria ter sido entregue em 2014. Mas até agora o terreno está vazio. Aqui é um bairro de luta. Se a gente não reclamar, se a gente não fizer a baixa assinado, não se consegue. Não é que a população é de baixa renda aqui que a gente vai deixar abandonados. Nós, moradores do bairro aqui, precisamos aqui mais do apoio da prefeitura. Por meio de nota, a prefeitura de São Vicente informa que as obras do centro esportivo Humaitá estão paradas por falta de repasse de verbas do governo federal. E que a retomada dos trabalhos será discutida na próxima terça-feira. Informa também que a entrega da creche está prevista para o fim do ano. Já em relação ao canal, diz que a limpeza será incluída no cronograma de serviços da subprefeitura da área continental. Mas não deu uma data para a execução. Bom, vamos lá.